Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau Fala galera do canal, tô meio que mais um vídeo Tô aqui com o Ruivo hoje Mano, a gente vai fazer mesmo O que a gente vai fazer hoje? Primeiro, olha aqui Eu tô no seu La Casa de Papel e ele La Casa de Papel Tipo assim Só que baixa a rede É porque não tinha duas fantasias, a gente improvisa mesmo Tá uma merda! E hoje o vídeo vai ser assim Dançando e funk de La Casa de Papel Em lugares imusitados A gente vai no McDonald's Em um shopping, num supermercado E mano, vai dar medo E ainda vai gravar um vídeo top Depois, em seguida E vocês só vão assistir esse vídeo Se bater bastante like nesse vídeo Mano, vai ser pico Vai ser doido pra caramba Olha o nosso câmera, Zê Olha lá Eu sou muito bonito, né? O cara, ele tá vestido de La Casa de Alumínio Tá bom Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Galera, ele vai entrar e vai pra fila Aí depois eu vou entrar com ele Vou soltar a música, vai Vambora Ela vai fazer papel, baixa a renda, gente Essas malandras, vai, vai Assanhadinhas, vai, vai Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela, vai, vai Fica doidinha, vai, vai Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Tu só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela, vai, vai Fica doidinha, vai, vai Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Essas malandras, assanhadinhas Tu só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela, vai, vai Fica doidinha, vai Essas malandras, assanhadinhas Tu só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela Então galera, o vídeo foi esse Deixe seu like, se inscreve no canal O canal do Ruivo também Vai estar aí na descrição E passando aqui Então é isso, vai ter muito mais Vídeo de lacar de papel Muita trollagem Deixa muito like, né Porque esse vídeo aí ficou foda E a gente passou vergonha pra fazer Se você não deixar seu like A gente vai te assaltar Eita porra Isso aí, mano Então valeu É nóis